Chegaram as novas camisas do canal, é isso mesmo que você ouviu, a camisa é perfeita para praticar o mal, parcelas de até 6x sem juros, e você ainda pode ganhar cupom de frete grátis e mais 10% de desconto, não perca tempo, vá agora no link na descrição e adquira já a sua, caso contrário vou queimar sua bicicleta.